Fiz o ciclo com testosterona, tive resultados expressivos, quais exames fazer pós-ciclo? Deixa eu tentar te ajudar aqui, o que eu olharia, né? Pelo menos, pelo menos. Então vamos lá, vamos pedir aqui um hemograma, então vamos lá, hemograma completo, é bom olhar, porque eu vou olhar principalmente ali as questões do hematócrito. Bom olhar também um lipidograma, onde a gente pede aqui, colesterol total, frações, peço também triglicerídeo, que também tem um potencial de alterar em uso da testosterona, mas principalmente de hormônios orais. Não tem de alterar, mas é importante pedir uma função hepática, uma função renal. Isso não tem de alterar, mas é bom pedir. Pede só por prática o LH e o FSH, mas eu já sei que eles vão vir baixos ou suprimidos, porque você está em uso hormonal. Óbvio, vamos pedir uma testosterona total, uma testosterona livre, um estradiol, uma SHBG. Só para ver como é que está comportando essa testosterona. Avaliaria também exames cardiológicos. Vamos ver quanto está a sua pressão. Vamos fazer um eletro, vamos fazer um eco, só para ver a parte cardiológica mesmo. E aí também a gente pode pedir mais coisas aqui, lógico, ver tireoide, analisar parâmetros de vitaminas, de minerais. Mas o cara que está usando a testosterona, poxa, isso aqui é o feijão com arroz. De qualquer forma, eu espero ter te ajudado. Se ficar alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários. Terei o maior prazer em ler, em criar mais conteúdos para você. Agora, se você não me segue em todas as minhas redes sociais, você está perdendo uma grande oportunidade, porque todos os dias, quem me conhece sabe, todo dia, através das minhas diversas redes sociais, eu produzo conteúdo para você, de conteúdos que eu tenho certeza que você se interessa. Emagrecimento, hipertrofia, saúde sexual, uso de esteroide, controle do paciente que está usando esteroide, tratamentos capilares, performance esportiva, tudo isso que eu sei que você se interessa muito. E lógico, para você que é médico e quer dar um passo a mais no seu conhecimento a respeito do tratamento do paciente que usa hormônio, óbvio, com ética, com assertividade, também estão todos os links aqui, conheço os meus cursos, os meus métodos, que eu consigo te ajudar e muito, te levando do zero ao avançado nesse tratamento, gerando mais satisfação, mais reconhecimento, mais saúde para o paciente que confia no seu serviço, tá? Também estão todos os links aqui, quiser passar comigo também, se você está o link aqui também, de consultas online, então consigo te ajudar também, você estando aí em qualquer lugar do mundo, de forma remota.